Expectativa de barba e realidade E fala aí rapaziada que eu disse, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Como vocês pedem bastante pra mim ver uns canais portugueses aí diferentes Hoje eu vou ver um desses que vocês pedem Que é o Cabana André Hoje eu vou reagir ao vídeo Como irritar o Mary Ban do canal dele Então bora ver Eu acho que eu já assisti um vídeo dele, mas não passou de um Então eu quero ver junto com vocês aqui Vai que eu acabo conhecendo um canal novo aí, curtindo mais um canal português Então bora reagir No final a gente conversa sobre o vídeo Não esquece de seguir as redes sociais na descrição Tem o Snap, o Twitter, o Instagram Confere que é muito importante Principalmente o Twitter e o Instagram Que eu tô bem ativo lá Então segue aí que tá tudo aí embaixo na descrição Vamos lá então e gol Caraca, já tô até com o café na mão Nossa, irmão mais novo Vai ficar aí, vai ficar bravo Andréia Spice E eu e eu, o Pip E o Mário Miki E eu e eu e eu e eu Sejam um índio aqui mais um vídeo aqui para o canal Para de gozar E deixe-me estar aqui para trazer um vídeo aqui com a minha irmã Oi pessoas, tudo bom? Então um vídeo de duas vezes Basicamente para quem não sabe a minha irmã agora tem um canal Portanto o canal é o que está aqui Pestanho, caralho Bom, eu quero irritar já Então aqui no início devíamos começar a fazer umas perguntas ao Bongo Para quem não sabe o Bongo é aquele macaco gênio de internet Que sabe tudo de tudo Ou seja, você manda uma mensagem com o vosso nome Mas a cidade onde vocês moram mais a pergunta Vai irritar a mandita ou vai ficar um vídeo de Carlos Acerta tudo Eu tenho medo Eu também tenho um bocado O que é isto? É assim, quando tu não tens um iPhone Tens que sacar uma aplicação de emulador de mensagens Para as mensagens ficarem bonitas como no iPhone 6, 8, 9, 7, 8 É isto, é isto Também tenho assim Então eu vou perguntar Se o meu irmão já mentiu para mim sobre algo sério Ok, a minha irmã já mandou aqui a mensagem É dizer Se o meu irmão já mentiu para mim sobre algo sério Fui enviar na vírgula 4 Ah lá, as mensagens mudam mesmo Não estou E enviar mensagem Ok, vamos agora receber aqui a mensagem do Bongo E o Bongo diz O Bongo sabe que o André quando mente é por uma boa causa Exatamente Como por exemplo quando ele disse Tinha uns compromissos com os amigos Só que ficou em casa no computador Estou prometendo de assistir ao teu concerto Ok, está a falar Eu achei que já ia começar ele irritando a irmã dele Caralho, funkzão no meio do Bongo Isto foi quando Eu não me lembro Isso aí foi para a IKEA 2008 ao tempo Tinha 8 anos Era pequeno Lá queria empanhar-se aqui Eu juro que achei que já ia começar a irritando a irmã dele Próxima pergunta agora eu vou perguntar Eu vou ver o que vai Portanto vai ser Olha, uma assim direto A minha irmã gosta de algum amigo meu Vai ser, vai ser Vai ser uma assim direto Muitos minutos depois Ok, o homem que vou agora responder Ele disse O bom que sabe que a Sofia não é apaixonada por nenhum amigo teu Porque ela tem bom senso Mas Por outro lado Há um amigo teu Que anda a dizer que ela está cada dia mais gira Eu não vou dizer nada Fiquei de olho desse amigo teu aí Eu por aqui até sei que amigo é esse Mas Ele que está aqui a ver ele sabe Portanto, própriozão Até diria que não é só uma Não disse nada Caraca, o cara está já entregando os amigos ali Sobre a irmã ainda Ok, eu vou perguntar Como irritar a minha irmã Eu faço isso quase todos os dias É só entrar no quarto dela que ela fica logo toda Ah, agora vai começar A porta e tu Ah, e eu Não, isso é porque tu pode Diz É mesmo aquela cara assim de sono Assim de B6 Não, é que tu és É isso Ok, bom é que vou agora responder O bom sabe que já está a irritar a minha irmã Pois a melhor maneira de irritá-la É fazer um vídeo até irritá-la Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo É igual o zinho Está vendo Podem comentem Pode ser que venha mais vezes aqui a este canal Nunca se sabe Então um beijo Fiquem bem Tchau Tchau André Olha vou 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 Ai tchau nada Ai tchau nada Agora começa Não 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 porquê Não É super Tá bem Já tem perguntas por alguém Pessoal vocês já sabem o que vamos fazer Não sabem para... Bom obrigado por isto Ok pessoal vamos agora aqui Agora vai Foi desse jeito que eu conheço o canal do Dark Tem aqui muitas coisas tupidas Tanto vamos pegar nisso Nossa tem um wood ali mano Tudo bom Caraca agora é um headshot Estamos a fechar aqui a porta Olha está fazendo telemóvel E quem é esta dama? Quem é esta dama? Quem é esta dama? É uma dama? É uma dama? É uma dama? É uma dama de gostos É Sofia É Sofia Porquê que isto é camuflada? Vai para a tropa Muito bem A sério? Estou uma ótima para ir para a tropa? Obrigado Vou levar comigo Olha o teu computador Teclado gay Mas isto aqui é que é a raiza Olha aqui no português Caraca estou precisando de teclado Não sei se calhar desligar o computador O que é que achas? Não Andrei Não Andrei Estou toda empancada Andrei não Andrei para Gazetas não Já disse Zavetas não Zavetas não E aí É de novo Muitas candidatas apenas uma cro E que está lhe passando? Quatro euros? Meu deus Quatro euros Caramba Varejinha Esta é de confiança As Nerf Nossa menina esta assistindo BB Olha o Head Olha o Headshot Headshot Pfff... É Liliane o Screamer. Ela está no ecrã? Tá mesmo? Ah, agora não está no ecrã. Que cozinho. Qual é a lista do jogo? Qual é a lista do jogo? Seguindo dia... Quem está a editar sua não és tu, portanto... Não tem uma? Para o tio. Não tens mira? Como é que tu não tens mira? Tá na procura disso? Estou a bater o café. Tchá. Isto é o que? J.K.Rolin? André, não. André, não. Nossa, até coleção do Harry Potter, mano. Ai, a maldade. André, não. Não, não. Bong, isto é por ti. É robô mesmo? É. Shhh, 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 shhh. Noooosssss. Vai lá baixo, vai lá baixo. Respeita, respeita. Respeita, respeita. Respeita, respeita. 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 A carinha dela. Respeita. Ela esquece que eu sei os pontos fracos dela. Harry Potter. Ah, eu não sou anático de Harry Potter. Ah, eu não sou anático de Harry Potter. Nossa, mano. O que foi? André, essa pessoa não corre. André, essa pessoa não corre. André. Ai, ela tá cega. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha aqui a nossa casa, Sofia. Olha aqui a nossa casa. É aqui. Tens a certeza? Não, então nós somos da Sibéria. Cron... 9 anos... Poxa, cara. O que é um talismã, Sofia? O que é um talismã? O que é um talismã? Vai ver o filme. Vai ver o filme? Sabe uma coisa? Os filmes são uma porcaria. Noooosssss. Falou de mal de Harry Potter. Agora ela se tá brava. Se ela tá com óculos. O que é um talismã da morte? 5ª edição, Sofia? 5ª edição, porquê? Tu não és fã suficiente para comprar a 1ª edição? Não? Então que tu não compraste a 1ª edição? Tá mexendo a câmera dele lá? O que é que eu gosto de fazer? A tirar... A tirar livros lá para baixo. É o meu hobby favorito, sabias? Ui! Porra! 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 Olhe! Onde é que vêm isto? Caraca? Ei, tens o meu tele! Não esqueci de ter Um da mão... O que é que sou? Supostou isto um em holไ mo site. Porra! Porra! Porquê aqui não acabou? Porra! Porra! Eu não mandei nada, eu só mandei o Real Boas. Nossa, o cara passou aí. Está de ser um vídeo muito engraçado. Eu estou fazendo um Daily Vlog. Mandei um boas para o meu Daily Vlog. Que Daily Vlog? Não enganas ninguém. Eu vi mais um Daily Vlog aqui. O vídeo de hoje. Você vai procurar onde? Eu juro que demais. Se tu me deixaste na minha caixa. Com a tua caixa? Que caixa? Era um círculo, um quadrado, um retângulo. André. As novas relações. Um X. O que é isso? 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 É tipo remédio de asma. É asma? Não gasto isso. Eu posso morrer se tu gostar disso. A sério? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então queres a parte 2? Quantos likes? Vamos bater 20 mil likes. 20 mil likes. E nós voltamos com a parte 2. Pode ser? Legal. 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 Não é nem aí. Vocês deviam chegar aos 20 mil likes. E eu faço uma parte 2 de como irritar a minha irmã. Portanto, toda a gente aqui a partilhar. Eu sei que agora estámos em altura de aula. É difícil. Portanto, toda a gente vai aqui ver isto. Subscreve-me e ative a notificação para não perder nenhum vídeo. Deixa o vosso forte like e comentem a hashtag parte 2. Quer toda a gente a comentar a hashtag parte 2. O que é que tu queres? Acho que isto aqui foi engraçado. Obrigado aqui. Tchau pessoal. Tchau. Espero que tenham gostado. Ah, o que é que é isso? Ah, ela pegou um sprayzinho. Então é assim pessoal. Se querem passar pelo bongo. 689718. Querem passar pelo bongo. As coisas que estão adotadas do bongo estão aqui na descrição. Meu Deus, isto está tão forte. Obrigado bongo por ter dito isto à minha irmã que eu não sabia. Mas fiquei agora a saber. E ah, o bongo é um gênio do caraças. O gajo sabe mesmo tudo. E agora como irritar a irmã parte 2. Já sabem. Para quem está ao máximo. Não. Mas subscrevam-se no meu canal. Eu sofri muito. Eu mereço. Tem que aproveitar a divulgação. Acabou? Acho que é só tela preta agora. Bom galera, isto aqui foi o react do vídeo. Como irritar uma irmã do Cabana André. Vamos falar um pouco sobre o vídeo agora. Como vocês pedem bastante. Tem muita gente que comenta. Nossa tias, você só grava react de português só da casa. Dos youtubers e tal. Galera, é assim. Deixa eu explicar para vocês. Geralmente os canais portugueses que mais tem pedido são os canais da casa. É por isso que eu gravo mais react dos canais da casa. É por pedido né. Porque ah, só grava de lá não. E também porque eu não conheço outros canais. Eu só conheço de Portugal só aqueles canais. E agora também porque eu já assisti um vídeo antes do Cabana André. Com isso eu falei mano, eu vou começar a reagir uns videozinhos de outros canais também. Que são menores. Que vocês pedem de Portugal. Para me conhecer né. E conhecendo cada vez mais os canais de lá. E esse do Cabana André foi um dos que vocês pediram para mim reagir. Ele já fez um como irritar um vídeo. Acho que foi ele mesmo né. Como irritar o Cabana. Vocês pediram para mim reagir esse vídeo. Aí eu vi que lançou esse novo do como irritar minha irmã. Eu falei mano, vou gravar esse. Já que vocês pedem bastante. Para mim ver o canal dele aqui em vídeo com vocês. E galera, eu curti demais. Mas foi dessa forma que eu conheci o canal do Dark. Eu não conhecia nada do canal dele. E vocês pediram para mim reagir ao como irritar o jogador de LoL. E eu até hoje eu assisto. Eu gosto. Mano, foda demais. Então meio que deu uma nostalgia agora. Porque foi dessa forma que eu conheci o canal dele. E espero que dessa forma também. Eu continuo assistindo aí o canal do Cabana. E que ele cresça também né mano. Da hora demais. Eu curti de verdade. Fiquei com dó da irmã dele né. Irmão mais nova. Ficar mexendo né. Eu sou o caçula da casa. Então eu me senti um pouco ofendido. Eu curti o cabelo do cara mano. Queria ter o cabelinho assim também ó. Mas não sou. Careca quase. Antes de a gente finalizar. Eu quero dar uma olhada nos comentários. Para ver o que a galera achou. A primeiro comentário da irmã dele mesmo né. Que tem um canal. Sofia Viana. O que eu sofri. Com o Harry Potter não se brinca. Mas vai. Ficou top. Pode mexer de qualquer jeito com a menina. Mexi com o Harry Potter. Acabou. A galera pedindo. Faz parte 2. Faz como irritar o namorado. Bom galera. O meu cartão de memória encheu. Eu preciso ir mudar rapidão. Para a memória do celular. Mas tem muito pouco. Muito pouco. Então. Ele vai parar de gravar já já. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do react. Mano. Eu curti demais. Eu espero que chegue já na meta de 20 mil likes. Tá com 15. Já já chega. E ele lance logo. A parte 2 aí. Como irritar uma irmã né. E que a Sofia leve na brincadeira né Sofia. Entretenimento. Desculpa. Mas. Eu quero ver mais disso. E é isso. Então galera. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Se não for inscrito. Segue as redes sociais. Estou na descrição. Segue aí. Que é muito importante. Eu ando bem ativo por lá. Então. Só seguir lá. E mandar mensagem. Algo do tipo. Que eu vou estar respondendo. Fui irmão. Até o próximo vídeo. E. Fui.